olá meus amigos voltei hoje pra dar uma olhada nas câmeras depois de muitos dias sem conseguir vir principalmente por motivos de chuva graças a deus o cenário aqui é outro como vocês puderam acompanhar há umas duas semanas atrás era tudo seco fechei a câmera ali tem um vídeo legal pra vocês aí vou mostrar o resumo da semana tem vídeo de viado de jacu de tamanduá que é filmado por minhas câmeras eu nunca tinha conseguido e é isso aí de bode de vaca vocês vão ver que a fruta do joão maduro atrair muitos animais tem muito vídeo legal acompanha aí o resumo da semana deixe seu joinha e valeu e aí 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 E aí